Olá gente, bom dia! Eu Irineu aqui de novo, fazendo um videozinho aqui de agradecimento. Estou aqui na cidade de Guaribas, olha lá, está vendo aquelas casinhas lá? É a humilde cidade de Guaribas, quero fazer um vídeo de agradecimento aqui, que eu já tinha feito um para trás fazendo um apelo, logo assim que o Bolsonaro apossou, eu fiz um vídeo de apelo, eu acho que teve críticas, teve pessoas também que me dão palavras de força, que eu não me importo uns mangar, outros, e não estou aqui agradecendo no sentido que ele tenha me ouvido, não, entendeu? Mas sim, por eu ter tido uma força de vontade, eu tentei fazer meu papel e impedir, porque na verdade eu não votei nele, eu não esperava que ele fizesse um governo, que ele vem fazendo, que para mim está ótimo, entendeu? Está ótimo, não tenho o que reclamar, eu não esperava mesmo, e não votei. Aqui em Guaribas quase não saiu voto para ele, né? E hoje eu quero agradecer ele, ele por ter tirado do papel, né? Uma obra que mais ou menos uns 20 anos, uns 20 anos atrás, que os governos anteriores vêm prometendo para nós, porque aqui na cidade de Guaribas, como eu falei no vídeo, quem assistiu sabe, eu falei no vídeo anterior, né? E vivemos numa cidadezinha isolada, né? Ninguém olhava para nós, né? Os caminhoneiros não queriam vir fazer entrega aqui, e hoje, né? Quero agradecer ele, o Bolsonaro, não por ele ter me ouvido, mas por ele ter tirado do papel. O que não é importância, não é ele me ouvir, mas sim, ele ter ouvido, né? Deus, né? O cabo de um bom coração, e ter feito essa estrada para nós, que já chegou. De caracol para cá, quero mostrar para vocês, lá é a cidade de Guaribas, olha. Isso aí é asfalto que está chegando em Guaribas, entendeu? Essa parte não está ainda liberada para o fluxo de carne e moto, mas lá já é Guaribas, olha. Quero agradecer do fundo do meu coração. Olha lá, ali é sentido caracol, para vocês verem. Ó, sentido caracol. Agradecer, não só por mim, mas eu falo em nome do povo Guaribense, né? Aqueles que têm um bom conhecimento, né? Reconhecimento. Eu quero agradecer por mim e por todo o povo Guaribense, né? O presidente Bolsonaro. Agradecer a Deus e, segundo o Bolsonaro, né? Um ótimo presidente, para mim, hoje, não tenho o que falar. E só tenho a agradecer, se não fosse ele, né? Não sei até quando ia existir estrada para nós aqui. E depois o asfalto chegou, BR 235, né? Aqui para a cidade de Guaribas. Aliás, não só para a cidade de Guaribas, que essa obra vem de Caracol, pelo menos na região do Piauí, até Bom Jesus, que é a 235, como a maior parte das pessoas conhece. A BR é muito grande, né? Pois esse trecho, ele fez que nós devemos agradecer a Deus e o Bolsonaro. E estamos aí. E começaram essa obra no mês... Eu acho que vai fazer um ano, se não me engano, no mês de novembro para dezembro. Eu acho que deve ter um ano, que começou de Caracol para cá. Aí veio a pandemia, né? Fiquei até um pouco meio desanimado, né? Que eu me preocupo muito pelo bem desse povo sofrido. Mas o Bolsonaro não parou a obra em nenhum momento, né? Nunca parou do TIC e começou. Então, todo mundo trabalhando, a todo vapor aí. E o projeto é até Bom Jesus. Vai entregar, liberar essa parte aqui até dezembro. E com certeza que só precisa pouquíssimas coisas, entendeu? E a partir do ano que vem, o projeto é dar continuidade até Bom Jesus. Que aí sim, ainda vai ser muito melhor ainda para a cidade de Guaribas. Guaribas hoje vai ser conhecida, não vai ser aquela cidadezinha isolada. Vai ter um movimento, vai ser um desenvolvimento. Para todos nós que moramos aqui, né? Pois é, pois está aí. Até moto já está circulando aqui, ó. Valeu, Bolsonaro. Obrigado. Obrigado, cara. Vamos junto aí. 2022 nos aguardo, que estou junto com você, meu irmão. Na fé de Deus aí, ó. Vamos junto. Valeu. Obrigado. Obrigado.